Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu vou falar sobre corretivos coloridos. Bom, o corretivo colorido, ele funciona como uma camuflagem. Então a gente usa o corretivo de acordo com o que a gente quer esconder. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você quais são as prováveis cores que vão estar escondendo, alguma mancha, qual é a cor que você tem que trabalhar e quais são os tipos de corretivo que você pode ter em casa. Lembre-se que não é só o corretivo cor da pele. Às vezes você tem uma mancha que não é suficiente a base mais no corretivo. É necessário você recorrer ao corretivo colorido. Olha, fica ligadinho, eu vou mostrar todas as cores pra vocês e vambora! Vem, vem comigo, vem assistir! Antes de eu mostrar pra vocês quais são os corretivos coloridos que eu trouxe, eu queria dizer o seguinte, se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, para tudo que está fazendo. Respire fundo, solte o ar. Tá vendo essa caixinha escrita aqui? Inscreva-se, clica nela. Yes! E se inscreve no canal Mulher Mais de 40. É isso aí. Você se inscrever no canal Mulher Mais de 40, você já vai fazer parte de todo esse conteúdo que tem. Eu falo sobre moda, beleza, culinária, maquiagem, tem muita coisa legal. Então você se inscreve e vem ficar por dentro de todo o conteúdo. E aí você, quando sai um vídeo novo, você já é notificada de que tem coisa boa vindo por aí. E não se esqueça, gostou do vídeo? É um vídeo que te atende, que teve um conteúdo que foi legal pra você. Deixa o seu gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação desse canal, tá bom? Agora vem, vem assistir e quem sabe aquela manchinha ou aquela marquinha, aquilo que está te incomodando, não está faltando um corretivo colorido. Hã? De repente está faltando e você não sabe. Então continua assistindo e veja qual desse corretivo colorido pode te ajudar a camuflar e deixar sua pele com uma cor totalmente uniforme. Então vamos começar. Eu vou falar então, começando pelo corretivo colorido no tom amarelo. Esse corretivo aqui é um corretivo da Make B, que ele é um corretivo bem claro, que lembra um amarelo. E ele é ideal pra corrigir quem tem olheiras arrocheadas ou algum tipo de amatoma, alguma coisa nesse tom de cor. Então o que você faz? Você com o rosto limpo, você vai estar aplicando o corretivo colorido. Então na verdade você vai estar usando o primer, né? Isso numa sequência de maquiagem completa. Ah, eu não gosto de usar o primer? Tudo bem. Então você vai usar o corretivo colorido, depois você vai passar a base e depois o corretivo do tom da tua pele, onde você queira estar dando uma clareada. Esse tom amarelado, eu acho que ele serve bastante pras minhas olheiras, porque eu acho que as minhas olheiras têm esse tom mais arrocheado, né? Mais escuro. Então eu vou aplicar pra vocês darem uma olhada. Então eu vou pegar um pincel de língua de gato e eu vou fazer a aplicação. Então olha, a ideia é você cobrir generosamente, tá? Depois você vai vir com a sua base e vai aplicar. Eu vou fazer o seguinte, essas correções que eu estiver fazendo, eu vou fazer desse lado do meu rosto. Esse lado do meu rosto eu não vou fazer nenhum tipo de correção. E aí vocês vão estar avaliando, tá? Como é que vai ficar. Então a outra cor que eu vou mostrar pra vocês é o corretivo verde. Ele é ideal pra quem está com alguma acne, alguma parte com tom avermelhado. Então assim, eu não tenho acne, mas eu percebo que em algumas situações eu preciso utilizar o corretivo verde no canto interno do meu nariz. Eu acho que fica muito rosado. Então eu posso corrigir, de repente tem um rosado no queixo. Então o que a gente faz? Aplicação, ó. E aí eu vou corrigir esse vermelhinho que tá aqui. Então vamos imaginar que eu tivesse com uma espinha aqui. Não é pra você espalhar muito, porque senão ela não vai cobrir legal. Então, ó, você faz só o esfumadinho em volta e deixa o concentrado. Eu, ó, vou fazer o esfumadinho aqui em volta, mas eu vou deixar onde eu realmente quero cobrir, eu vou deixar mais verde. A gente também tem um outro corretivo, que é o corretivo lilás. Ele é indicado mais pra aquelas manchas amarronzadas, alaranjadas. Típico assim, mancha de gravidez, tá? Então, por exemplo, eu tenho manchas laterais aqui, que são as manchas de gravidez, né? Desse lado que é o que eu vou usar. Então, ó, mesma coisa. Aí eu venho aqui, ó, e vou dando uma espalhadinha. Aonde eu quero concentrar, eu deixo e em volta eu faço um esfumado. Eu tenho outro corretivo, que é o corretivo salmão. Eu já mostrei em outros vídeos de maquiagem, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês darem uma olhada, que eu já usei esse corretivo. Como eu quis mostrar o amarelo, o verde e o lilás, que são cores que não são assim tão comuns, eu não vou mostrar esse aqui, porque esse aqui eu acho que também casa na minha olheira. Só que tem uma diferença. Se você tem olheiras com um tom mais azulado, então, e a sua pele é uma pele clara, então você pode optar por um corretivo salmão. Agora, se você tem essas mesmas olheiras, assim, ou manchas, né? E você tem a pele, pele média ou pele mais morena, uma morena mais escura, morena média, então você pode optar por um corretivo alaranjado, que ele tem uma cor mais intensa, mais forte, pra fazer essa cobertura, tá? Um outro corretivo que também ajuda bastante é o corretivo vermelho. Ele é ideal pra quem tem manchas brancas, normalmente vitiligo, né? Ou então, aquelas manchas de praia que você descascou e vai ficar toda manchada e precisa fazer aquela maquiagem. Se você não tiver o corretivo vermelho, você pode optar por um batom. Então, eu indico um batom em lápis, porque ele é mais denso, mas ele também não é tão seco como um mate, né? Então, o ideal é que você não faça opção pelo cremoso, porque na hora de você espalhar e deixar ele, ele demora a secar e não seca, né? Na verdade, o batom nem seca. Então, escolha um batom em lápis, porque ele vai ser mais denso. Mas você vai fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui da aplicação dos coloridos. Agora é a hora de você passar a base. Não é pra você ficar esfregando. Por quê? Porque já tem um produto por baixo. Então, na hora de aplicar, aplique com suavidade nas áreas onde você tem o corretivo colorido. A ideia é que a base venha por cima do corretivo e não que a base se misture ao corretivo. Então, agora eu vou fazer a aplicação da base e olha, a preocupação é que você não esfregue muito. Esse lado aqui é o lado onde eu fiz a aplicação da base sobre os corretivos. Então, vocês viram que eu não fiz o movimento circular. Eu fiz nesse porque eu não tinha nada embaixo que eu pudesse misturar. Você pode ver que a minha mancha aqui cobriu, tá? A parte da olheira também fica bem mais clara. E a manchinha vermelha que eu tinha aqui sumiu, né? Aqui também a parte do nariz que tinha aquela rosada também sumiu. Então, é isso. Eu queria mostrar pra vocês quais são os tipos de corretivos coloridos que você pode estar usando pra te auxiliar a camuflar o que te incomoda. Então, é isso. Espero que muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pra vocês. Se gostou, clica aqui embaixo, dá um joinha. Se inscreve no canal do Mulher Mais 40. E é isso. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.